e aqui da cidade de calor é mais uma vez fazendo os vídeos do meu enxerto as variedades chegou para mim aí a deliciosa nativa como você está vendo aí eu coloco o copinho porque senão quando for um enxerto pode prejudicar pegando sol e chuva aí ó é mais um enxerto aqui da breca africana é o country head é o enxerto da country head e logo logo três novas variedades e aqui a a saborosa de polpa roxa mais um enxerto aí ó vou puxar aqui pra vocês verem ó e aí e aí é mais um enxerto da da saborosa de polpa roxa coloquei o copinho porque o sol está muito extremo aqui e pode vir prejudicar o enxerto aqui uma laranja peruana já tá já tá aí brotando ó enxertei numa pink ó enxertei numa pitaia de pink e aqui uma max supra já enraizada ó já bem pegada ó já bem pegada vem aqui deliciosa nativa todos enxerto aí amigos e mostra as belezuras aqui ó as pink olha que beleza que maravilha de pitaia ó nossa eu fico contente amigos de ver uma as pitaia assim ó em desenvolvimento bonita ó bem corada olha que beleza ó formação aqui de botão floral ó nessa varia da de pink nossa é coisa mais linda aqui uma golden também já já fiz umas podas aqui na verdade eu fiz umas podas mais pra mais pra parar de crescer porque senão fica muito grande amigos fica dólar e fica 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 ruim pra ó pra remanejar pra fazer um remanejo pra ó fazer uma manutenção melhor escadódia uns cinquenta centímetros sessenta centímetros no máximo aí ó e aqui mais um enxerto olha como é gratificante olha que belezura de pitaia ó fiz um enxerto da psical grafite saiu esse cladódio pra lá como vocês veem um brotinho aqui saindo ó mais um brotinho saindo olha que beleza ó aqui junto com a gold ó mais um broto aqui da royal head ó e aqui eu fiz os enxertos isso aqui de espinho fiz um enxerto de espinho olha aí onde o broto tá saindo por cima já e ali tem outros enxertos que eu fiz de uma variedade da vermelha de Itaúim, ainda não brotou não, mas está bem pegado, brevemente vai vir a brotação aí também, e aqui a amarela colombiana, também fiz umas podas, não para frutificar, é para parar de crescer, que cresce muito os galhos, tem galho aí que está dando quase dois metros, foi bem, mas é, eu plantei ela franco, não foi, aí eu peguei e fiz sem enxerto, está branca aí, está branca aí, é de cal, cal verde, coloquei para proteger do sol, antes não tinha um sombrite, aí elas não ia, deu uma parada de crescer, depois coloquei o sombrite aí, desenvolveu, desenvolveu todas, não só a variedade colombiana, como todas, ó, que beleza, a partir do mês que vem, essas aqui é um dados, provavelmente já vai vir aí os botão floral também, aqui é uma variegata, fiz a poda aqui para soltar a brotação, ó, fiz outro desenxerto aqui por cima aqui também, da Vênus, da Vênus de Israel, ó, lá na frente dá para ver, não vou lá do outro lado, que dá um pouco de trabalho aqui para atravessar, e aqui ó, uma vermelha forte, ó, é aqui mais, mais rondatos, fiz um enxerto aqui, de uma pinta em cima, ó, também, que maravilha, ó, provavelmente provavelmente se abrir os botão floral dela e a branca não vinha abrir para não fazer uma polinização, que ela precisa de ser polinizada, aí eu vou fazer um teste, um amigo viu, disse que a flor do mandaguaru dá para polinizar, aí eu vou fazer esse teste aí, agora é época do mandaguaru e aqui tá tudo florindo, eu vou aproveitar e fazer essa polinização, aqui ó, aqui uma boroyal red, ó, como que tá a brotação, junto com uma vermelha alto fértil, ó, aqui, ó, e a, quando eu vim aí mais botão floral, eu estarei postando aí, amigos, eu estarei postando aí, para vocês, ó, e aqui ó, a ticquinga, ó, mais um ticquinga aqui, ó, junto com a paloura, ó, e aqui uns enxerto que eu fiz aqui, ó, da rubra, ó, como que já, já tá chegando em cima, aqui a jaduit, junto com a polo, ó, como que tá a jaduit, aqui, ó, aqui mais uma pink, junto com a gold, ó, aqui ó, a Cosme Charlie com a chinesa, ó, já tá, já tá produtando também, ó, e aqui, o que eu falei aquele dia aqui, é de metiolate, que eu plantei aqui para, para a Arapuá vir nele, ó, Arapuá vem tudo nele e quando a pitaia tá em floração, eles abandonam a flor da pitaia e vem, ó, no metiolate, ó, mas valeu, amigo, quem gostou deixa um like aí e até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.